A Bíblia, vamos ler a palavra. Pastor Vicente vai estar lendo a palavra e seguida orando. Se você tem crianças de 2 a 11 anos, as nossas professoras já estão ali preparadas para receberem seus filhos. É só mandar aqui para a minha direita, aqui onde as nossas professoras estão recebendo as crianças. Senhor, queridos, abra a sua Bíblia no Salmo de número 73. Salmo número 73. Nós vamos ler a palavra numa leitura responsiva a partir do versículo de número 23. Mas diz assim a palavra do Senhor. Todavia eu estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. A quem tenho eu no céu se não a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Pois eis que os que me se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostando, se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Amém. Nós vamos orar pelos pedidos que estão aqui nessa salva, irmãos. Quantos mais precisam de oração? Faça um sinal com a sua mão. Se você puder, mantenha a sua mão erguida. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos adorar o teu nome. Nós somos o teu povo. E com um braço forte, mão estendida, tu nos trouxeste até aqui nessa noite. Depois de um dia abençoado, Senhor. Nós chegamos até a tua presença. Te damos graças pela leitura da tua palavra. Porque ela é a verdade. Colocamos diante de ti todos os pedidos de oração que te são direcionados nesta noite. Todos os que estão escritos aqui nessa salva, Senhor. Pessoas que estão pedindo um milagre a ti, Senhor. Pessoas que estão pedindo por alguma coisa que não tem mais solução humana. Pessoas que foram desenganadas. Não existe porta. Não existe escape. Mas o Senhor tem uma direção. O Senhor tem uma porta. O Senhor tem um milagre para o teu povo nessa noite. E nós depositamos a nossa confiança em ti. Senhor, cada mão, cada braço estendido diante de ti nessa noite. Que representa uma vida, um sonho, projetos, famílias, Senhor. Ó Deus, colocamos diante do teu altar e te lembramos que nas nossas vitórias o teu nome é glorificado. Ó Deus, que a tua boa mão possa alcançar a nossa vida. Os nossos lares aqui representados. Aqueles que estão a caminho da tua casa. Te pedimos pelo mensageiro da noite. Senhor, traz o teu filho em tempo e em paz. E coloca uma palavra rema nos lábios do teu servo. Para alimentar o teu povo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar, queridos. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria. O hino de número 20 da Arpa Cristã. 20. 20. Viva de pecado. Dos teres do Senhor. Olhe a Deus. Olhe a Deus. Olha a Deus. Música 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 Olhai para o Cordeiro de Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Pode liberar esses lugares aqui, por favor, deixa só alguns aqui na frente por enquanto, viu querido? Deixa só os da frente, os outros de trás pode liberar, daqueles, aquela minha lateral direita aqui também, pode liberar, deixa só esse daqui da frente por enquanto, ok? Música Irmã Eunice Cruz Barbosa traz a sua gratidão pelo seu aniversário, que completou agora no domingo, dia 28. Onde está a irmã Eunice? Está ali a nossa irmã, a igreja quer parabenizar a nossa irmã, agradecendo a Deus pela sua vida. Deus te abençoe, minha irmã, e multiplique os seus anos de vida com saúde e prosperando na casa de Deus. O irmão José Antônio dos Santos também traz uma oferta de gratidão, agradecendo a Deus pelo livramento. Diz que ele estava numa sala de treinamento, quando uma carreta bateu numa das estruturas do prédio, danificando a sala. Dez minutos depois que saíram da sala, a sala desabou, mas Deus guardou todos que estavam ali. Cadê o irmão José Antônio? É porque não era o teu tempo, né irmão? Você pode glorificar a Deus pela vitória do irmão? Deus guardou, é verdade. Deus guarda o seu povo. O irmão Código e Amorim também traz uma gratidão a Deus, pela bênção, né? Ele diz aqui, por Jesus me abençoar todos os dias do meu viver. Cadê o irmão Código? Onde está o irmão Código? Deus abençoe o nosso irmão e prospere também, a cada dia, mais e mais. Glória a Deus. Vamos ouvir o coral e a orquestra renascer, louvando o nome do Senhor Jesus. Coral e a orquestra renascer. A orquestra renascer. Salmo curtiu. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dar aqui alguns anúncios para ganharmos tempo. Vem aí o acampamento dos adolescentes, acampamento Interligados, de 11 a 15 de novembro, lá no sítio Vale das Águas e Cachoeiras de Macacu. Ainda há algumas vagas, você pode fazer as inscrições na saída do templo. E também os DVDs do Congresso dos Adolescentes, que foi no final de semana, que foi muito bom, o Congresso é abençoado, sexto e sábado. Os DVDs já estão disponíveis também, quem quiser adquirir, custa apenas R$ 10,00. Então, no final do culto, você pode adquirir esses DVDs, ou então fazer a inscrição para o Congresso. E falar em inscrição para o Congresso, vai haver também um seminário. O tema é a plenitude do Espírito Santo na vida da Igreja, lá na filial Porta das Ovelhas, dia 7, quarta-feira que vem, feriado, certo? De 8h30 às 9h, abertura. Depois, na parte da manhã, tem palestras, várias palestras, tanto na parte da manhã quanto na tarde. Também tem o almoço. O valor da inscrição é R$ 35,00. R$ 35,00, você vai ter direito a todas as palestras, inclusive o almoço, certo? É, pastor Atulieta Rosa, pastor Ricardo Silva, pastor Fernando Bedler Monteiro e pastor Vicente Sabatino. Só prata da casa e só prateleira de cima. Só tem gente, ó, preletor top aí, ó. Você vai estar lá nesse congresso, nesse seminário especial, lá na Porta das Ovelhas, na quarta-feira, daqui de amanhã, 8 dias, dia 7 de setembro, no feriado aí, de 7 de setembro, tá bom? Também quero informar aos irmãos que amanhã nós teremos aqui o culto de oração, às 7h da noite. Pastor Marcos, pastor Marcos, pastor, oi? Qual pastor Marcos? Ah, o pastor, pastor Marcos, vai estar pregando ali, porque tem vários Marcos aqui, né? É o Marcos Bombeiro, vai chamar de Marcos Bombeiro, né? Ele é do corpo de bombeiros. Vai estar pregando o pastor Marcos e o doeto João e o Esther, que também são membros aqui da igreja, eles estarão conosco aqui no culto de oração amanhã. Lembrando, irmãos, a quinta-feira da Vitória também, nosso culto em dois horários, 5 da tarde e 7h30 da noite, nós vamos estar recebendo aqui nessa quinta-feira um pastor Adeilson Siris, pastor Adeilson Siris, já esteve conosco aqui no culto da Vitória, já esteve conosco há duas semanas atrás, no culto de domingo também, pregando aqui, é um grande pregador, vai estar pregando aqui na próxima quinta-feira. E também quero lembrar, quero lembrar do nosso culto de Santa Ceia domingo. São quatro horários, as nossas filiais têm os horários aí de 8 da manhã e 10 da manhã, conforme a escala já costumeira. E a igreja cede, 5 da tarde e 7h30 da noite. Quero aproveitar também, irmão, quero aproveitar e dizer para o banado que no dia 13 de setembro, bota-se na sua agenda, 13 de setembro, vou aproveitar que o pastor não está aqui, eu vou falar dele na ausência. O pastor não está aqui, ele vai fazer aniversário dia, o pastor está viajando, está na Argentina, volta na sexta-feira. dia 14 de setembro, aniversário do pastor Silas, vai cair na quarta-feira, dia 14 de setembro. Então, no dia 13 de setembro, você bota na sua agenda, nós vamos estar aqui, celebrando, agradecendo a Deus, pelo aniversário do nosso pastor, vamos estar oferecendo gratidão a Deus, e louvando a Deus pela vida do nosso pastor, que Deus foi nos dado, o pastor Silas Malafaia. Então, eu quero a presença, quero convocar aqui todos os pastores, todos os obreiros, todos os irmãos, para estarem aqui, num momento de alegria, no culto da palavra, não vamos ter, vamos ter algumas coisinhas, só algumas, uns parênteses aqui, para poder homenagear nosso pastor, mas nada que saia muito da nossa rotina de terça-feira aqui, do nosso culto da palavra. Tá bom? Então, coloque na sua agenda. E os obreiros pastores, dirigentes de filiais, nós já conversamos na reunião passada, só estou lembrando, daqueles nossos compromissos que nós assumimos aqui, você que é dirigente das nossas filiais, nossos compromissos. Ok? Temos alguns irmãos para recebermos, e eu quero chamá-los para estarem aqui à frente, para que possamos recebê-los. Luiz Carlos Macedo de Souza, Carminda Martins Macedo de Souza, e a Carla Regina de Oliveira Alves. Esses três irmãos, por favor, queiram vir aqui à frente, para que possamos recebê-los como membros da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Muito, muito bem. Estão já na visão, já estão aqui. A gente está chegando aqui, muito bem. Está bem? Oh, que benção. Todo mundo já tem o ficha, tá? Todo mundo antenado. Aqui esses novos irmãos que estão chegando para somar conosco, para serem membros da nossa igreja, a igreja que se sente feliz de tê-los. Queremos recebê-los. Vamos recebê-los com um aplauso. São bem-vindos. Deus abençoe. Que essa igreja seja benção na vida de vocês. Que vocês sejam benção também. Opertantes, vizimistas, membros comprometidos com a visão da igreja, e que vocês possam produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Amém, queridos? Amém? Deus abençoe. Pode retornar aos vossos lugares. Vou chamar aqui Congresso Jovem na Vila da Penha. Dias 2, 3 e 4 de setembro. 2, 3 e 4 de setembro. Congresso Jovem na Assembleia de Deus Filial da Vila da Penha. Pastor Gesso, sua palavra. A paz do Senhor, irmãos. Será que você pode repetir comigo? Que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Será que você pode falar isso bem alto? Que darei eu ao Senhor? Por todos os benefícios. E nós temos aprendido aqui, primeiro, que a oferta é uma semente. E nós temos semeado, na minha vida e na vida de muitos, talvez aqui, 99.9, tem visto já sementes que foram semeadas, já germinaram, já floresceram, e já estamos colhendo. Tem acontecido na tua vida? Então, fala comigo de novo. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então, eu tenho aprendido que aqui, ofertar, esse momento, estamos semeando. Mas também temos aprendido que o ato de ofertar também é um ato de adoração, é um ato de louvor a Deus. E quando nós estamos semeando, nós até damos um sorriso. Dá um sorriso para a pessoa aí ao teu lado. Olha, sorria para ela. É um ato de felicidade. Ficamos felizes nesse momento. E em alguns lugares, quando se fala em semear, em ofertar, as pessoas ficam circunspectas, fechadas, e já vai falar de oferta, que é diferente. O pessoal sorriu. Mas também nós temos aprendido que ofertar na casa do Senhor também é um agradecimento ao Senhor. É um ato de gratidão a Deus. Em números, no capítulo de número 31, a partir do versículo 48, presta bem atenção. Houve uma grande batalha entre o povo do Senhor Israel e os Midianitas. Então, separaram-se mil soldados de cada tribo de Israel. Foram 12 mil soldados de Israel para combater os Midianitas. Eu disse aqui uma vez que naquela época as batalhas eram conduzidas e praticadas arco, flecha, lança, espada, corpo a corpo. E soldados, hoje não, a tecnologia, corpo a corpo. 12 mil soldados de Israel contra os Midianitas. A gente é de pensar agora o que aconteceu no final desta batalha. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando todos os soldados de Israel voltaram da peleja, foram contar. Talvez, curiosidade, quantos morreram? Quantos ficaram de pé? Quantos resistiram a esse grande embate? Foram contar. E sabe o que aconteceu após a contagem dos 12 mil soldados? Diz a Bíblia Sagrada, nenhum falta de nós. nenhum soldado morreu naquela batalha de Israel. Aí vem este versículo, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Sabe que os soldados e o povo fez naquele dia? Ofertaram ao Senhor em gratidão. Por não terem perdido um soldado, ofertaram em gratidão. E a oferta daquele dia, lá no deserto, nos valores de hoje, chegaram a 38 mil dólares em gratidão. É o momento agora, nessa hora, também, para nós refletirmos que darei eu ao Senhor. Estamos chegando no mês de setembro. Quantas coisas Deus tem feito na minha e na tua vida? Quantas bênçãos nós temos recebido do Senhor? Quantos livramentos vistos e não vistos? o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Por tudo que Ele tem feito? Por tudo que o Senhor é? Por tudo que Ele representa? esse momento agora é o mínimo que nós podemos fazer num ato de gratidão. Mas faça, abra o teu coração e diga para o Senhor, eu amo e este amor que eu tenho por Ti, eu transformo numa oferta de louvor, de adoração e gratidão. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor. Ela se louva ao Senhor com mais um e não. do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de orarmos aqui, eu quero também informar para os nossos irmãos, quero aproveitar também e dar um abraço aí para todos os internautas que estão em todos os lugares do Brasil e do mundo nos acompanhando agora. E a palavra que será ministrada hoje chegue ao seu coração, produzindo vida, produzindo avivamento. Quero informar que se você desejar fazer uma oferta ou dizimar via internet, nós temos aí toda uma ferramenta para você fazer isso com o seu cartão de crédito Visa, Mastercard, boleto bancário, através do Banco Bradesco também. É só você olhar aí direitinho no ícone aí que tem no computador, no site da igreja para você fazer isso. Desejando que Deus te abençoe e prospera. Nós também temos aqui uma chave, tem um irmão que foi abençoado com um carro novo e eu quero declarar que esse carro vai ser benção para a sua vida, meu irmão. Que Deus te guarde livre dos acidentes, que seja benção para a sua família, para você passear, para você trabalhar, para estar na casa de Deus, viu? Em nome de Jesus, que o homem mau, que o maligno não veja e não toque. Em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vou chamar aqui o pastor. Volta aí. Levante seu enveloto e apresente a sua oferta ao Senhor agora. A paz do Senhor, queridos. Está plantando? Deixa eu te falar uma coisinha antes de orar. Dia 9 de março, um irmão aqui da igreja, ele é na filial de Madureira e levou um carro de presente para mim. Verdade, novinho, lindo, bonito, igual o pastor de lá. Um diácono aqui da igreja. Ele disse que Deus falou no coração dele, ele foi lá e me presenteou. Eu estou plantando e graças a Deus eu aprendi a plantar nessa igreja. Deus é fiel. Pode crer que Deus faz. Viu? Senhor, em nome de Jesus, aceita a nossa semente. Estamos plantando numa boa terra. E sei que o Senhor é suficientemente poderoso para fazer produzir na vida de cada um dos irmãos. O Senhor também contempla o coração e sabe quem são aqueles que estão plantando com prazer e com alegria. Primeiro para o teu enrandecimento. Então multiplica na vida de cada um. Eu peço também, Senhor, que aqueles que ainda não entenderam, fala com eles profundamente para que eles entendam. O que nós estamos fazendo é um ato espiritual, Senhor, estamos plantando nessa terra e por certo vai produzir. Por isso abençoa este teu povo. No nome de Jesus, amém. Podem recolher os envelopes. Podem recolher os envelopes. Faz um fundo musical enquanto estamos recolhendo os envelopes. Só queria lembrar os obreiros, segunda-feira que vem é a nossa reunião de obreiros. Ok? Segunda próxima reunião de obreiros, primeira segunda-feira do mês. Amém. 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 parado, mas ele já tá chegando, tá chegando por aí, tá estourando por aí, tá, vamos louvar a Deus e daqui a pouquinho vamos estar ouvindo a palavra de Deus, quantos vieram aqui pra adorar a Deus essa noite, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia, hoje é noite da palavra, mas também é noite da adoração, então te convida nesse momento adorar o Senhor, declara essa verdade pra ele, queremos o teu nome engrandecer, adora ele, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus, oh Senhor, te adoramos, Deus, aleluia, grande é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, ele é grande, grande, é o Senhor em quem nós temos a glória, e que nos ajuda a glória, e que nos ajuda a tocar o inimigo, por isso, diante dele, nos trouxemos, engrandece o nome do Senhor, queremos o teu nome engrandecer, Adore a Ele e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu, secretário, isso mais uma vez, em grandeza o nome do Senhor, queremos o nome do Senhor. Sejas adorado aqui neste lugar, oh Pai, por toda obra que fizeste em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu, queremos teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Um forte aplauso ao Senhor! Aleluia! 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 Glória a Deus! Que bom estar aqui, que bom estar aqui, que bom! Que bom estar aqui! Levei uma hora e meia pra sair da barra, pra sair da barra, tava difícil o trânsito hoje. Mas que bom, que bom que eu estou aqui! Eu já dizeria, o inimigo pelejou, pelejou, mas não conseguiu. Amém! Tentou engarrafar! Tentou engarrafar, mas a gente está aqui. Eu vou pedir pra você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, um texto conhecido. Nós vamos meditar, não exatamente nesse texto, mas a partir desse texto. Ufa! É, segunda vez que isso acontece. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Senhor Deus, como é bom estar na tua casa, como é bom estar aqui entre irmãos, entre amigos. Passamos por tantos acidentes, tantos carros parados, um trânsito tão confuso, mas é bom saber que a tua mão nos conduz, e que nada foge ao teu controle. Que bom poder estar aqui na tua casa. Usa a tua palavra pra falar conosco. Usa a tua palavra, Senhor, pra cumprir em nós o teu querer, os teus propósitos. Nós estamos abertos, receptivos, a tua voz fala conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Nesse texto, nós vemos Deus no processo de criação do homem. Quando ao sexto dia ele decidiu que iria criar um homem. Pelo menos dois pontos merecem destaque, merecem destaque neste versículo. Antes de tudo, o que me chama a atenção aqui é o verbo saçamos. Ele revela uma característica do Deus triuno, do nosso Deus, do Deus da criação. Eu fiquei pensando por que um Deus todo poderoso, por que um Deus onisciente, que pode criar todas as coisas a partir da sua palavra, pode fazer tudo a partir do nada. Por que um Deus como esse iria parar num dado momento e fazer esse tipo de comentário. Vamos fazer o homem, vamos construir o homem, vamos formar o homem. De certa forma, lembra a gente quando a gente está diante de um processo de criação, quando a gente está para realizar algo. E a gente começa a pensar, eu acho que vou fazer assim. A gente começa a falar conosco mesmo. Com quem está nos ajudando, eu acho que a gente poderia seguir esse caminho. Eu acho que a gente poderia fazer dessa forma, talvez dessa outra forma fosse melhor. Evidente que Deus, ele não estava aqui expressando nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de insegurança. Deus não estava aqui revelando uma insegurança em relação ao modo como ele criaria o homem. E não nos cabe aqui tentar entender Deus. E a gente não pode, de fato, fazer isso. Esse versículo, ele nos mostra algo muito simples. Esse verbo, melhor falando, façamos. Esse comentário de Deus nos revela algo muito simples sobre ele. O nosso Deus é um Deus que dialoga, que conversa, que se expressa, que se comunica. Enquanto ele estava criando, ou enquanto ele estava prestes a criar, ele resolveu comunicar isso. Ele resolveu se expressar isso. E merece destaque também a criação do homem, que foi feito a imagem e semelhança desse Deus que se comunica. Desse Deus comunicativo, desse Deus que se expressa. E é através da comunicação que o homem se apresenta pro mundo. É através da comunicação que ele entende o mundo. Isolar o homem, criado a imagem desse Deus, da comunicação, é privá-lo de uma necessidade fundamental do ser humano, que é se comunicar. O homem é um ser social e, como tal, ele tem necessidade, ele precisa se comunicar. Ele anseia por isso. Comunicar-se não é um capricho, é uma necessidade. Todos nós precisamos nos comunicar. Isso é tanto verdade, que Deus vendo que o homem estava só, porque quando ele criou ele criou apenas o sexo masculino a princípio. E Deus vendo que o homem estava só, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Porque ele conhecia aquilo que ele tinha criado, a sua imagem. E aquele homem era um ser que precisava dialogar, que precisava conversar. Então a Bíblia diz que Deus decidiu lhe dar uma companhia, ou melhor, uma companheira. A família foi o remédio que Deus encontrou para aquilo que não era bom, ou seja, para a solidão. E Deus usando toda a sua experiência, que ele já houver adquirido na criação do homem, criou a mulher. E como já era mais experiente, criou com mais perfeição. Criou com mais beleza, com mais riqueza de detalhes e fez algo muito mais bonito do que ele tinha feito a princípio. Uma vez eu disse numa classe de alunos que Deus criou primeiro o homem, porque senão a mulher ia ficar dando muito pitaco. E nunca ia ficar bom ela. A aluna disse, não, Deus criou primeiro a mulher, primeiro o homem. Porque antes de se criar uma obra prima, primeiro se faz um rascunho. E é uma verdade. Tudo que Deus fez, ele mesmo constatou que era bom. Mas quando ele criou a família, quando ele criou o primeiro casal, a Bíblia faz questão de dizer, e viu Deus que era muito bom. Muito, muito bom. Gosto é algo que não se discute, né? Cada um tem o seu gosto. Mas o gosto de Deus é algo absoluto. Deus é perfeito no seu julgamento. E se Deus disse que aquilo que ele tinha criado, a família, era algo muito bom, é porque não importa o que dizem os psicólogos, os sociólogos modernos, a família é algo muito bom. Todas as ciências humanas comprovam isso, que o ser humano é um ser social. E não poderia ser diferente, porque o ser humano foi criado a imagem de um Deus comunicativo. De um Deus que se expressa, de um Deus que tem prazer em falar dos seus planos, dos seus projetos. Nós fomos criados para viver entre pares, entre iguais, em família. E quando os primeiros habitantes da Terra passaram a viver do suor, do trabalho, daquilo que eles teriam que produzir após a queda, ele percebeu que ele deveria se organizar em grupos. E esses grupos, quanto maiores fossem, mais facilitaria o trabalho do ser humano. Daí surgiram os clães, os vilarejos e, posteriormente, a cidade. Só que o trabalho em grupo, pra que ele tenha êxito, pra que isso tenha sucesso, ele depende de algumas coisas. Ele tem algumas exigências. As duas principais é uma liderança única e eficaz e uma boa comunicação entre os integrantes desse grupo. Sem uma liderança e sem uma comunicação, qualquer grupo se destrói. Pode ser grande ou pequeno, ele precisa de um líder e ele precisa de uma boa comunicação. Mas, havendo liderança e havendo boa comunicação, o poder desse grupo se eleva a uma potência máxima. O grupo humano, quando unido, sob uma liderança única e onde os seus integrantes se comunicam de forma fluente, esse grupo tem um grande poder. Nós vemos isso em Gênesis 11, eu vou pedir pra você abrir a sua Bíblia. Quando o povo estava começando sua vida após o dilúvio. O líder daquele período era Nimrod, diz a Bíblia. E o povo era um com ele. Eles estavam unidos no mesmo propósito. Todos sob um comando único, dispostos a um mesmo objetivo. Construir uma torre que tocasse nos céus. Parece uma ideia ridícula, não é? Vamos nos unir todos, vamos construir uma torre que toque no céu. Mas veja o que a Bíblia diz a respeito. Gênesis 11 E era toda a terra de uma mesma, o que? De uma mesma língua. E de uma mesma fala, diga a mesma fala. E aconteceu que partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Versículo 5 Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, o Senhor diz, o Senhor diz, Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, olha o que Deus diz, não haverá restrição, não haverá limitação, não haverá barreira, não haverá impedimento para tudo, para tudo o que eles intentarem fazer. Quem disse isso? Deus, o Senhor. Eles não chegariam até o céu, o céu de Deus, mas eles chegariam bem alto. Deus falou, olha, eles estão unidos. Há uma mesma fala, há uma mesma linguagem, há uma liderança única. Eles vão conseguir tudo o que eles quiserem. Mas aquele intento de construir uma torre, de se aglomerarem no mesmo lugar, não era o intento de Deus. Deus tinha que parar aquilo. Deus tinha que por fim aquele projeto. O que fazer então? Matá-los? Não, Deus tinha feito isso no dilúvio. E Ele não faria mais isso. Mas Deus precisava impedir aquele projeto. Então, o que Deus fez? Veja o que Deus fez. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Deus tocou na comunicação. Deus tocou na linguagem. Não precisou matar ninguém. Não precisou mandar um novo dilúvio. Não precisou mandar uma chuva de meteoros. Deus tocou na comunicação. E a partir do momento que eles deixaram de falar a mesma linguagem, aquilo que eles estavam construindo, parou, cessou imediatamente. Quem tinha comprado um apartamento com vista para o Eufrates, perdeu todas as cotas que tinha pago até aquele momento. E o pior que não tinha com quem reclamar, porque a construtora não entendia bolhufas do que ele estava reclamando, virou uma multinacional. O texto aqui que nós lemos, ele revela quais são as consequências de um diálogo deficiente. Eu vejo nessa passagem três consequências de um diálogo falho. A primeira consequência de um diálogo deficiente está no versículo 7. Olha o que diz aí. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Confundamos. A primeira consequência de um diálogo deficiente é a confusão. É fácil de imaginar aqueles homens todos unidos trabalhando, né? Aquela linha de produção, carrinho de mão, fazendo massa, levando tijolos, animais ajudando, todo mundo trabalhando num só propósito. Quando de repente, cada um começa a falar um idioma diferente do outro. Já imaginou? E o pedreiro pede massa. Acabou a massa. E ele está pedindo massa, mas ele fala inglês. O ajudante não entende o que ele está pedindo. O ajudante não tem a menor ideia do que ele está falando. O ajudante começa a falar francês. E não está entendendo que massa em francês é outra coisa. E eles vão falar com o mestre de obra. O mestre de obra fala alemão. E fica aquela confusão, os três discutindo, cada um falando idioma. Aí vão procurar um engenheiro, encarregado geral, mas o encarregado geral parece que fala grego. Ninguém se entende. A confusão se instalou. Já imaginou isso? Será que eles poderiam construir algo assim? Será que eles poderiam tocar aquela obra falando idiomas diferentes? Claro que não. Porque não se constrói nada sem uma comunicação eficaz. Não se constrói nada num ambiente onde cada um fala um idioma. Sem comunicação eficaz, a confusão se instala. Toda família, todo grupo humano em que a comunicação é deficiente vive em confusão. A mulher não é compreendida. O homem, o marido não se sente num mundo a parte. Os filhos vivem sem entender, sem se achar, sem se compreender, confusos. É uma família onde a comunicação é ineficiente. Nem Deus quer habitar num lá desse. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Quando não há comunicação, nem os anjos conseguem ficar presentes, porque é muito diferente do céu. A confusão, então, instalada, vai gerar uma segunda consequência, que também está no versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda uma língua do outro. Para que não entenda. A confusão gera o desentendimento. Qual a imagem mental que temos de uma família ou de um grupo humano, social, que vive em desentendimento? Briga, desarmonia, né? Estresse, conflito. Só existe uma maneira de se construir unidade. Não existe outra forma. Por meio do diálogo. Sem diálogo, o ser humano se sente frustrado dentro do grupo. Ele não consegue se achar, porque ele não compreende, ele não é compreendido. E uma das necessidades básicas do ser humano é ser compreendido. Ou compreender quem fala com ele. Quando a gente fala, quando a gente se expressa, o coração fica leve, não é assim? A gente fica com aquela coisa guardada, presa no peito e dá uma dor, dá uma angústia até que você fala. E quando você põe aquilo para fora, então você se sente melhor. Mas a pessoa que não é ouvida, dentro do próprio lar, é uma pessoa estressada. Uma pessoa que não consegue ser ouvida no seu ambiente de trabalho, ela é uma pessoa nervosa, é uma bomba relógio, ambulante. E se ela não consegue botar para fora as angústias, se ela não consegue falar, ser ouvida, ela se transforma em uma pessoa enfezada. Sabe o que é enfezada? Cheia de fezes. Fica sem o meu banheiro para você ver como é que você fica. Você não consegue ficar paciente. Você não consegue ficar calmo até que você vá ao banheiro. Fica prendendo para ver o que vai acontecer. Pois é assim que fica uma pessoa que não consegue ser ouvida, ela fica enfezada. É por isso que as salas de bate-papo fazem tanto sucesso. Porque as pessoas precisam se expressar, elas precisam falar sobre o que pensam, sobre o que sentem. Nem que seja teclando. Ela precisa falar. Desentendimento é fruto de uma comunicação deficiente. A esposa, ela quer falar com o marido como é que foi o seu dia. Primeiro que ela precisa verbalizar, muito mais que o homem. Se ela ficou só o dia todo, o marido estava na escola, o filho estava na escola, ela está louca para falar. Ela ligou para umas três, quatro pessoas, mas não basta. Então quando o marido chega, ela precisa falar sobre o que está sentindo. Ela quer ser valorizada, ela quer ser notada, ela quer falar o quanto ela trabalhou. Ela quer dizer que compreende o trabalho do marido. Mas o marido já expressado, porque não é ouvido direito no trabalho, ninguém tem tempo para ouvir mais ninguém. Entende tudo o contrário do que a esposa está falando. Parece que ela está reclamando, que ela está murmurando, que ela quer ofendê-lo. E ele começa a falar com ela no mesmo tom do trabalho. Ela só queria ser valorizada, ela só queria se expressar. Então, ele é grosso e ela diz, olha, na casa do meu pai, dos meus pais, eu nunca fui tratado com tanta ignorância. Na casa dos meus pais, eu nunca fui tratado desse jeito. Então, ele acha que ela está ameaçando e ele diz, então vai para a casa do pai. Vai para cá, volta para a casa do pai. E ela chorando, fica num canto, um desentendimento, por causa de uma comunicação deficiente, difícil. Ela, incompreendida, vai chorar num canto. De cabeça fria, fica fácil a gente ver esse quadro. Mas como isso é corriqueiro? Como isso é comum no dia a dia? Como isso acontece? Falha na comunicação é um dos problemas mais sérios enfrentados hoje pelos relacionamentos, pelo casamento. E quando o casal não consegue dialogar, as consequências são desastrosas. Porque se as palavras não funcionam, eu apelo para o grito. E se os gritos não funcionam, entra em cena a violência, os catiripatos, como diziam os antigos. Aí, a confusão se instalou, chega ao estágio máximo, o desentendimento se agravou e isso vai levar a terceira consequência. Que está no versículo 8. Assim, o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. O Senhor os espalhou. A terceira consequência da falta de diálogo é o afastamento. O afastamento. Primeiro a confusão, depois o desentendimento, as brigas e, por último, o afastamento. O Senhor tocou o que aqui? No diálogo, na linguagem. Ninguém tem prazer de estar ao lado de alguém que não compreenda ou que não consiga compreender. Ninguém tem prazer. A consequência natural será o afastamento. As pessoas casam-se na esperança de ter alguém com quem possa compartilhar suas ideias. E se isso não acontece, é natural que essas pessoas se frustrem e se afastem. A falta de comunicação com o tempo faz com que os cônjuges se transformem em estranhos, vivendo dentro de uma mesma casa. São estranhos, não se comunicam. Não estão construindo uma vida em comum, não dialogam. São estranhos que se sentam lado a lado, na mesma igreja, assistem o mesmo culto. São estranhos que convivem dentro de uma mesma casa, mas têm sonhos diferentes. Têm amigos diferentes. Têm orçamentos diferentes. Têm hábitos diferentes. E, às vezes, têm até camas diferentes. Quem vive assim, separar-se é uma questão de tempo ou de oportunidade. A mostra, capítulo 3, versículo 3, faz uma pergunta muito simples. Andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo? Se não acordarem? Se não falarem a mesma linguagem? Se não tiver comunicação em comum? Vão andar juntos? Sim ou não, irmão? Não. Eu estou tratando de algo muito sério. Eu acredito que vocês já perceberam isso. Que pode ser a realidade de algumas pessoas que estão aqui nessa vida. Problemas de comunicação representam a falência de uma empresa, a inoperância de uma igreja, o afastamento dos filhos, a separação de casais. Nenhuma família ou qualquer outra sociedade humana pode desprezar de forma alguma a importância do diálogo. Diversas vezes, quando a gente olha para um casal que se separou, vemos que não faltou força de vontade. Eu trabalhei aqui no gabinete muitos anos aqui na igreja e trabalho até hoje. Não é falta de vontade, não. Os dois se esforçaram. Não faltou amor, não faltou fidelidade, faltou diálogo. Ninguém se separa por incompatibilidade de gênio. Esse negócio de alma gêmea só existe na novela espírita da Globo. Ninguém tem incompatibilidade de gênio. Somos diferentes. Se separa por falta de diálogo. Mas por que temos tanta dificuldade de conviver em família? Essa é a questão. Se Deus nos criou a sua imagem, se somos um ser social, se temos prazer em falar, em ouvir, em conviver, por que temos tantas dificuldades em construir família, em manter lares, se isso é algo bom, muito bom, segundo Deus. Precisaríamos de mais de uma pregação para tratar de todos os problemas que assolam as famílias. Hoje, no entanto, nós vamos continuar falando apenas sobre o diálogo, sua importância, seus desafios e sua forma correta. Quais são os principais desafios para uma boa comunicação? Os principais desafios. Eu elenquei quatro aqui. O primeiro desafio é o que está ligado à própria comunicação. Não é fácil se comunicar corretamente. Não é fácil. Não estou falando de entregar, não. Estou falando de se comunicar no dia a dia com quem convive com você. Saber falar não é a mesma coisa que saber se comunicar. É diferente. Muitos casais se separam não é porque deixaram de se amar, mas sim porque não foram treinados para se comunicar corretamente. É diferente. A comunicação é uma arte que se aprende, que se desenvolve, que dá trabalho, dá esforço, exige humildade, sensibilidade, disciplina. Você conviver com alguém, você tem que descobrir o tom, o momento, a hora, a lua. É difícil. Sempre que você emite uma frase, sabia? Sempre que você emite uma frase, existem várias mensagens distintas. Quatro mensagens pelo menos. Quando você fala uma frase, nessa frase tem quatro mensagens. Primeira mensagem é aquilo que você falou efetivamente. É uma mensagem. Segunda mensagem. Aquilo que você queria falar. É outra mensagem. Porque às vezes aquilo que você falou é muito diferente do que você queria falar. Terceira mensagem é aquilo que a pessoa ouviu. Quarta mensagem é aquilo que ela entendeu. Que ela acha que ouviu. É diferente. Para se comunicar bem, é preciso querer isso. E para aprender a se comunicar bem, é preciso ser humilde para reconhecer isso. E eu tenho dificuldade nessa área. E depois eu preciso buscar isso nas fontes certas. Buscar essa habilidade. Então, a comunicação em si mesmo já é um desafio. O segundo desafio para uma boa comunicação está ligado ao jeito de ser de cada pessoa. Normalmente é herdado da cultura familiar. Tem gente que foi criado em um ambiente, irmão, que se falava pouco. Se sorrisse na hora errada, se falasse na hora errada, se piasse quando a ordem fosse para estar calada. Era um pescoção. Era um tapa. Era violência. Ele criou assim. Ele acha que isso é uma maneira de educar filho. Não é maldade não. É porque ele foi criado assim. Foi criado nesse ambiente. Tem gente que foi criado em um ambiente onde o diálogo não era forte daquela casa. E ele aprendeu isso. E tem pessoas que simplesmente não conseguem expressar o que desejam. Foi criado em um ambiente de poucas palavras. O pai caladão. A mãe muda. Essa pessoa simplesmente foi impedida de falar. Abafada. Quando ela tentou se expressar. Cala a boca. É hora. Tapa na boca. Pronto. A pessoa bloqueou nessa área. Então, ela cresceu uma adolescente calada, fechada. Se for necessário que essa pessoa fale sobre os seus sentimentos. Sobre o que ela está sentindo. Ela começa a suar. Eu sei que tem pessoas aqui assim. Às vezes num gabinete. Fica tudo fechado. O ar condicionado ligado. Passou. Fica na casinha de boa. Fica lá. A pessoa não consegue. Trava. Gagueja. Dá uma volta. Mas não consegue falar sobre si. Então, essas pessoas dentro de um relacionamento, elas se fecham. Se transformam num baú de sete cadeados com sete chaves. E ela esconde isso em algum lugar. Vira uma pessoa monossilábica. Fala aí. Fica assim. Como você está? Tudo bem? Não. Não. É assim. Você vai conversar com uma pessoa e ela não bate escudo. E se um não quer falar, irmão, dois não se comunicam. Então, é um desafio para a comunicação. Aquilo que eu trago como herança da minha família. Um terceiro desafio para a comunicação é o estado emocional. Mágoas. Não tratadas. Isso aqui é algo sério. Muita gente não põe para fora o que sente. Não resolve o problema na hora ou logo depois que acontece. Então, ela vai acumulando emoções negativas dia após dia. Ano após ano. Ela acha que isso é ser crente. Ela acha que isso é ser espiritual. Pisa no pé dela, magoa ela e ela fica calada. Nasceu para ser vítima. É a vítima. Chora. Chora aos pés do Senhor. Mas não fala. Não se comunica. Só que ela guarda aquilo no coração. Com o tempo, esses sedimentos emocionais que você vai sedimentando, entope o ralo. Vai para o coração, sabe? A pessoa fica com o coração fechado. Olha para o marido, olha para a esposa. Não consegue mais ter sentimento de carinho. O coração está cheio de entulho. Acumulado ao longo de anos. Sabe? E qualquer palavra mal colocada, às vezes o marido é uma pessoa legal. Mas coloca uma palavra na hora errada e conta. Fecha o tempo. Né? A pessoa começa a reagir ou com afastamento ou com agressividade. Depende dela ou dele, né? Porque não fala no momento que deveria falar. Imagine um rio em que ao longo de anos vai se depositando ali no fundo dele areia, né? Terra ou lixo. Se joga tudo ali, sofá, vai se jogando. E ninguém está vendo aquele lixo ali no fundo do rio. Ninguém está vendo. Mas o leito do rio vai ficando cada vez mais raso. Assoreamento é o nome desse processo. Uma chuva de proporção normal, um pouco maior, não traria nenhum problema se esse rio tivesse estado normal. Se ele estivesse em condições normais, mas o rio está assoreado, cheio. Sabe o que acontece quando chove? É o quê? Inundação. Destrói tudo em volta. E todo aquele lixo que estava no fundo do rio vem à tona. Aparece tudo. Você tem que falar, meu irmão. Você tem que falar, meu irmão. Você tem que colocar para fora, desassorear esse coraçãozinho. Faz bem. A Bíblia diz, dai lugar à ira. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Fale. Ponha para fora. Não apenda. Não agride. Não agrida. Mas fale. Antes que venha a chuva. O quarto desafio é o desafio espiritual. Barreiras espirituais podem impedir ou atrapalhar a comunicação. A comunicação pode sofrer influência espiritual. O caso clássico é o caso de Pedro. Ele estava lá. Jesus, tu és o Cristo. Filho de Deus vivo. Mandou bem. Falou bem pra caramba. Eu ouro. Não foi a carne. Daqui a pouco, Pedro. Recebe uma seta lá e é usado como inimigo de Jesus. Jesus repreende duramente Pedro. Se não influenciou negativamente Jesus, ele só não influenciou negativamente Jesus porque Jesus estava vigiando. Ele estava ligado. Jesus sabia o propósito dele, mas nós não. Às vezes nós não temos esse discernimento. Em diversas ocasiões, nós não estamos ligados. Nós não percebemos que é a voz do inimigo tentando nos afastar. Tentando colocar divisão entre nós. Tentando nos desestimular. A comunicação tem tanta influência espiritual e tem tanto impacto no nosso espírito que é dessa forma que Deus usa para produzir fé no nosso coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, a palavra de Deus. Como que você acha que o inimigo tentará roubar a nossa confiança em Deus? Como é que você acha que ele vai tentar nos afastar, nos separar um do outro? Porque ele sabe que a nossa unidade é que produz a força, o poder, a influência. Ele vai interferir na nossa comunicação. O inimigo sabe como as palavras ditas na hora errada e de forma errada podem magoar, podem entristecer, podem afastar, podem matar. Se ele tentou atingir Jesus, você não acha que ele vai tentar também fazer o mesmo conosco? O inimigo, ele sabe que uma frase mal colocada, mal dita gera tristeza. E essa tristeza pode se transformar em mágoa. A mágoa, ela vai ter consequência tripla. A primeira pessoa a sofrer com a mágoa é aquele que está magoado, somos nós mesmos. Quando eu me sinto magoado, eu não consigo orar. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo adorar. O culto fica cinza. Sabe, louvor, a palavra pode ser legal, mas eu vomito aquilo, eu não recebo aquilo, meu coração está fechado. Minha vida espiritual é prejudicada. A mágoa atinge a minha vida familiar. Primeira carta de Pedro 3,7, diz que o casal que não vive em entendimento, que não consegue a harmonia do diálogo, as corações são impedidas. E a terceira, o terceiro grupo é a própria igreja. A mágoa atinge a igreja. Famílias cheias de ressentimento, que não dialogam mais, produzirão uma igreja em que Deus não pode atuar. É por isso que a Bíblia nos adverte, Hebreus 12,15, Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e por ela muitos se contaminam. Uma pessoa magoada, ela contamina quem conversa com ela. Se nós quisermos vencer a influência maligna na nossa comunicação, nós precisamos fazer como Jesus, mantermos ligados, estarmos atentos para a importância do diálogo, da palavra certa no tempo certo. Além disso, precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, nos ajude a se comunicar bem e permitir que a palavra nos molde. Sabe, nas nossas práticas diárias, nos nossos relacionamentos, só assim nós conseguiremos nos comunicar de modo eficaz, proveitoso. O que fazer para melhorar a comunicação? O que fazer? Primeiro passo, importe-se de verdade com o que o outro diz. Se você quer se comunicar de forma correta, o primeiro passo é você se importar de verdade com aquilo que o outro está dizendo. Se eu me considero melhor do que o outro, se eu acho que eu sei sobre tudo, mais do que todos, eu não consigo me comunicar com ninguém. Eu acho que todo mundo tem que me ouvir. Eu acho que todo mundo tem que me obedecer. É a democracia de um só, então não tem diálogo. Quem pensa assim, só aquele que se interessa apenas por aquilo que ele tem a dizer para o grupo, para a família, para as pessoas, mas não se interessa por aquilo que os outros têm para dizer para ele, é um forte candidato a viver sozinho. As pessoas se afastam disso. As pessoas não vão querer ouvir você porque você fala bonito. As pessoas não vão querer ouvir você por causa do teu tom de voz aveludado. As pessoas não estão interessadas nas suas palavras bonitas. As pessoas vão querer ouvir você quando elas perceberem que você se interessa por elas. Quando elas perceberem que você tem interesse naquilo que elas dizem também. Duas moscas caíram num copo de leite. Vocês conhecem a história? É muito conhecida. Desesperadas, elas começaram a bater as asas, bater as perninhas, mas a situação é muito difícil. Uma já cansada desistiu, morreu afogada no copo de leite. Mas a outra, no entanto, continuou batendo a perninha e nadando e nadando e nadando e nadando de tanto bater as perninhas. Ela conseguiu criar uma espuma. E ela esperou um tempo, as asinhas secaram e ela voou. Voou novamente, saiu daquela situação difícil. Aquilo fez daquela mosca uma mosca experiente. Então ela, algum tempo depois, voando mais a frente, distraída, cheia de confiança, ela caiu numa mesma situação. Ela se viu numa mesma situação. Mas aí ela pensou, pra que se desesperar? Eu sei o que fazer. Eu tenho experiência. Então ela começou a bater a perninha e ela começou a bater a perninha e bateu a perna. Ia passando por ali uma moscazinha jovem. E aquela mosca parou ali na borda do copo, olhou aquele trabalho, aquela mosca batendo as perninhas desesperadamente. Falou assim, ô cara amiga, por que você não sobe ali por aquele canudo? Ó, tem um canudo ali ó, aproveita só daquele canudo. A mosca experiente olhou pra aquela moça jovem, cara de desdém, como diz, tá querendo me ensinar? Tá querendo me ensinar? Deu bola, continuou batendo as perninhas e bateu as perninhas, bateu as perninhas, bateu, bateu e morreu afogada num copo de suco. Moral da história, não despreze a opinião das pessoas. Mesmo que elas não sejam tão experientes, ou tão sábias, ou tão inteligentes quanto você. Valorize as opiniões, ouça as pessoas. Primeiro passo. Segundo passo pra se comunicar bem. Aceite o jeito das outras pessoas. Não fique tentando mudá-las o tempo todo. Deus nos aceitou do jeito que somos, sim ou não? Diz o apóstolo Paulo, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos aceitou do jeito que somos. É por isso que a ceia, o pão é servido antes do vinho. Sabe por quê? Quem nos purifica, o pão ou o vinho? O vinho. Jesus serve o pão antes. Você faz parte do corpo. Antes mesmo de tomar o vinho. Você aceita sempre. A oração do Pai Nosso não começa assim, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus, aqueles que me ofendem. Pai Nosso que está no céu. Não, eu começo a falar com Deus, eu adoro, peço perdão lá no final. Deus me aceita. Eu só aceito. Por isso que o salmista diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Não é misericórdia e a bondade. É bondade e misericórdia. A bondade precede a misericórdia. Deus é bom para comigo antes mesmo de me perdoar. Ele é bom. Ele me aceita. Nós somente conseguiremos nos comunicar com as pessoas de modo satisfatório se as aceitarmos como elas são. Se nós quisermos mudar o outro o tempo todo ao nosso gosto, nós vamos gastar o tempo todo juntos criticando um ao outro, alfinetando um ao outro, reclamando, pegando no pé. Claro que ninguém quer ficar ao lado de um crítico de plantão, de um crítico inveterado, de alguém que passa o tempo todo falando os erros, de uma pessoa amarga, de um reclamão. Quem reclama sempre viverá insatisfeito. Sabe por que viverá insatisfeito? Porque sofoca o erro. Você pode fazer dez coisas certas, mas ele sofoca o erro. Ó, esse mês, patrão, eu sofoquei uma vez. Ele quer pedir aumento, patrão, de vez em, daqui pra frente não falta mais, gente. Mas cuidado aí. Ele sofoca só o erro. Sofoca a falta. E o outro, criticado, se sente sufocado. Louco pra se ver livre desse carraço. Olha o que a Bíblia diz. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher richosa e irritadiça. É melhor morar no deserto. Morar no deserto é difícil, irmão. A Bíblia diz que é como goteira. Tentou dormir com goteira? Pou, 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 Três horas depois, você nãootenra. Amo Mas hoje eu quero, mais do que nunca, Me perdoe os homens, eu quero ser democratico. Que é fundamental a gente democratizar esse versículo. É melhor morar no deserto, porque ao lado de um homem richoso, reclamão. Melhor morar no deserto também. Amém, irmãs? Ganhei ponto com a eleitorada feminina. Terceiro passo. Comunique em tempo oportuno, comunique-se em tempo oportuno e de forma correta as suas insatisfações. Não acumule insatisfações, irmãs. Não fique acumulando, mexendo até a tampa, sabe? Deixando para despejar tudo num só momento de fúria. Porque no ano de 1980 você falou assim com minha mãe, meu Deus, eu não lembro de mim. Você se esqueceu, mas eu me lembro. Você sabia que tem muita gente que se separou? E não sabe o motivo por que se separou? Não, não. Você pergunta, por que vocês brigaram? E a pessoa diz, a gente começou a brigar? Uma pasta de dente, uma toalha? Eu não me lembro. Você até brigava. Porque a pessoa fica acumulando, ela fica cheia. Qualquer gota, pronto, transborda. Mas o problema é bem anterior. O problema é outro. Algo que ela não quer tratar. Algo que as pessoas não querem dialogar. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É tesis 4.1.6. Não se ponha o sol sobre a vossa ira significa não deixe passar muito tempo com rancor no coração. Não durma com aquilo. Não fique acumulando aquilo por dias. Põe pra fora. Se você, senão você vai acabar discutindo por algo sem importância. E deixando o verdadeiro problema de lado. Sem tratamento. Por que eu me separei? Peraí, por quê? Por que eu desisti do meu relacionamento? Por causa de um problema que aconteceu em 1900 e antigamente e que você não tratou. O que significa irar e não pecar? Significa falar no momento da raiva. Mas não atacar o outro. Expresso o que você está sentindo. Em vez de acusar o outro. Irar e não pecar significa falar do assunto que está se discutindo. E não colocar a mãe dele no meio. E não falar que ela é sempre assim desde que vocês se casaram. Ou como era no início do relacionamento. É atacar o problema ali. Falar daquilo que você está sentindo. Se eu chego pro outro e digo assim, olha, o que você está fazendo está errado. O outro vai falar, não, o que está errado é você. Vai tentar se defender, sim ou não? Sim. Agora se eu digo, eu chego pro outro e falo assim, quando você faz isso, você me ofende. Quando você faz isso, você me deixa triste. Estou acusando ou não? Mas estou falando de mim, estou? Não perca o controle, não perca o foco, não erra o inimigo. Quarto passo, fale menos, ouça mais. Deus nos criou com dois ouvidos e uma só boca. Com certeza Deus estava querendo dizer alguma coisa com isso. Mateus 11, 15. Nos ensina o óbvio. Nos ensina o óbvio. Quem tem ouvidos, ouça. Tiago nos admoesta. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. As pessoas vivem em uma correria tão frenética, tão louca, desse mundo capitalista, moderno, que elas estão perdendo a habilidade de ouvir umas às outras. O missionário demorou seis meses para entender que quando as pessoas perguntavam como é que você está, elas não queriam saber. As pessoas não dialogam mais. Ninguém tem tempo para ouvir ninguém. Nem dentro de casa as pessoas conversam mais. Quando a televisão foi inventada, alguém disse que ela não daria certo pelo seguinte motivo. Alguém foi para a imprensa e disse que a televisão não vai dar certo, porque as pessoas, elas não vão deixar a mesa de jantar. Elas não vão deixar o diálogo familiar para ficarem sentadas no sofá diante de uma TV. Isso não vai dar certo. Claro que ele estava errado. Muito errado. Agora então, com o advento das redes sociais, como se no próprio quarto manda mensagem pelo Facebook, pelo Twitter, bom dia, boa noite, tudo bem, papai. Você já tentou conversar com uma pessoa que não sabe ouvir? Já tentou travar um relacionamento com a pessoa que fala sem parar? Ela não ouve. Você fala com ela, já está pensando o que ela vai falar depois. Ela não está nem te ouvindo. É algo terrível. Vou te dar um conselho. Você quer fazer amigos? Você quer ter muitos amigos? Você quer que as pessoas tenham o prazer de estar em sua companhia? Aprenda a ouvir. Quantas vezes a gente, com gabinete, as pessoas entram no gabinete, começam a falar e eu começo a fazer algumas anotações. Depois de 40 minutos, eu quero interromper. A pessoa passou só mais um minutinho. Depois a pessoa começa a chorar. Daqui a pouco ela começa a falar sobre a solução. Aí, pastor, você pode orar por mim? Eu oro. Pastor, muito obrigado por suas palavras. O Senhor me abençoa muito. Isso acontece muito. A Bíblia diz, vós tendes a mente de Cristo, a mente, né? Sabes todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Mas ela que é o pastor, não é para dar conselho não, só para ouvir, para falar. Quinto passo, sempre que for falar, quinto e último, pense antes. Eu sei, pastor, mas a boca é muito perto do cérebro. Quando eu vejo, pum, já foi. É difícil, né? O que torna essa tarefa muito difícil, mas você precisa pensar antes de falar. Isso não é desculpa. Pergunte-se. O que eu vou dizer é verdade? Pergunte-se. O que eu vou dizer é edifico? Pergunte-se. Essa é a melhor hora para dizer isso? Quatro. Esta é a melhor maneira de dizer isso? Pastor, se eu seguir esses passos, eu nunca vou brigar, então? Então, se eu fizer isso, não vou falar a verdade? Essa é a hora certa? Falei corretamente, eu vi. Então, pastor, a minha casa nunca vai ter briga, não. Briga vai ter, não. Tem que ter. As brigas fazem parte de qualquer família. Marta e Maria brigaram, as duas desentenderam, as duas estão juntos. A gente estava na casa, na sala, e elas discutiram. Tem jeito. Sabe por que a gente briga? A gente briga primeiro, porque somos diferentes. Então, a gente vai brigando. Se você tentar juntar duas pedras brutas, vai fazer atrito e vai sair para isso. Entendemos? Não tem nada mais comum do que o atrito entre duas peças diferentes. Se você tentar encaixar uma outra. E a gente casa muito diferente, está tentando se encaixar um com o outro. E tem atrito direto, sai com a isca, é ou não é? Em segundo lugar, brigamos porque amamos. Aliás, a gente só briga, irmão, com quem a gente ama. Você não briga com alguém por quem você não tem sentimento algum. Você não fica aborrecido porque o filho do vizinho chega tarde. Você não está nem aí para isso. Só briga com o teu. Só briga com o irmão. Só briga com quem é amigo. Só briga com quem você ama. Você só briga com quem você se importa. Você nunca sentirá ódio por alguém que você nunca amou. Sempre que o casal vem ao gabinete pastoral e eles estão brigando, o pastor diz, tem jeito. Porque estão brigando e se amam. Agora, quando há esfriamento, distanciamento, desinteresse, aí é difícil. Agora, a briga é normal, faz parte. Por isso, nada é mais urgente na construção dos nossos relacionamentos do que a habilidade de se comunicar. Nossas famílias, não é um problema de amor, não é um problema de gênio, não é um problema de saber perdoar. É um problema de se comunicar. Saber a hora, como falar, o jeito certo de falar. Conclusão. Estou concluindo. Talvez você esteja pensando, pastor, esse negócio de se comunicar, mas é uma coisa difícil. Ter que se importar com o outro, ter que aceitar o outro do jeito que ele é, ter que falar menos e ter que ouvir mais. Pensar antes de falar, não dou conta disso não, então é muito difícil. Você vai conseguir sim, meu querido, em nome de Jesus. Você vai conseguir. Sabe essa palavra aí? Você vai se comunicar corretamente, em nome de Jesus. Não é difícil não. É difícil, mas você vai conseguir. Você pode não conseguir de uma hora pra outra. Porque tem gente que... O por favor dela não é educado. O obrigado dela é grosso. Não tem jeito. É ignorante. É, sei lá. Foi criado e mandei... Menina, faz isso aí, por favor. Obrigado, hein. Pastor, não tem jeito de falar obrigado. Não tem jeito, mas fala, meu. Força. Cola a máscara. Um dia vai... Coloca a máscara. Um dia vai colar. Você não diz obrigado com os teus filhos, você não pede por favor, mas diz na igreja. Força a máscara. Tem que se exercitar. Você vai conseguir. Busque isso em Deus. Deus vai lhe ajudar. Veja que promessa linda está registrada na carta de Tiago. Tiago diz, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Se tem uma coisa que Deus quer dar para o seu povo, se chama sabedoria. Peça a Deus. Senhor, me dá sabedoria para falar. Me ajuda. Você, meu irmão. Pastor, minha casa está assim, está difícil. Confusão, desentendimento. A gente perdeu o tom do diálogo. No início a gente falava assim, ó. Faça o açúcar, por favor, aí. Claro, meu amor. Agora, pastor. Põe uma água para mim na geladeira, meu. Vem pegar, você tem perna. Ninguém fala, mas por favor. O negócio é obrigado lá em casa. Um outro obrigado na minha casa, pastor. Eu trouxe sempre usando. A gente começa a conversar. Vamos conversar. Para quê, pastor? A briga está formada. Você não consegue. É verdade isso. Deixa eu dar um conselho aqui primeiro para você, meu irmão. Meu irmão. Sabe com sua esposa de vez em quando. Tire ela do ambiente doméstico. Tire ela daquela casa ali, que ela fica infurnada. Vá a algum lugar diferente da igreja. Vá igreja, igreja. Trabalhe. Sair de igreja. Aproveitar que o pastor Silas não está aqui. Vamos falar. Você vai para outro lugar, irmão. É verdade. Às vezes a igreja tira a nossa vida social. Cadê o Alex? O Alex está aqui, não? De vez em quando eu falava com o Alex. Alex, você precisa me dizer não. Porque o pastor não tem limite. O cara está em casa, pegou três filmes para ver com a esposa. Aquele monte de toco. Eu ligo para ele. Alex, vem aqui para a igreja. Preciso de você. Sim, pastor. Deixa a esposa, os filhos. Pega para a igreja. Diz não para o pastor, irmão. Quando Deus criou o homem, ele deu uma mulher. Ele não deu uma igreja, não. Não. Caminha junto, irmão. Pega na mão dela. Vai caminhar junto. Toda quinta, minha mulher. Toda quinta lá em casa tem um cinema. A gente sai. Passei quinta. Não tem jeito, mano. Não tem no menino, não. Vai em um lugar agradável. Sabe? Tudo está bom, bonito. Ó. Caminha sobre a relva. Senta num banco, vê o pôr do sol. É, verdade. Coloca aquele... Como é o nome daquele negócio? Igual aquele Titanic. Coloca aqui, ó. No texto-se dela, é para voar. É assim, ó. É romântico. Está certo. Você não é o Leonardo DiCaprio, mas o barco não vai afundar, não, meu irmão. Tem que tentar. Fala sobre relacionamento. Sei lá, fala sobre bobagem. Conta uma piada nova que você aprendeu. Pode ser um péssimo piadista. Ela vai rir, eu garanto. Vai se esforçar, não vai, irmão? Sabe? Depois você senta no banco, assim, em algum lugar. Deixa ela falar. Vai, vai, está vazando, meu senhor. Fala. Deixa ela falar. Vai chegar o momento que ela vai se tocar. Meu Deus, estou falando muito. Para o sofro e ela não se tocar. Você dá uma saídinha e compra uma água. Fala assim, por exemplo, está com sede. Mas você tem que sair, irmão. Pode dialogar, é verdade. Dentro daquela casa. A avó existe para isso. Deixa as crianças com a avó. Vai ao cinema, irmão. Vai à praia. Vai ao shopping. Não vamos ter mais uns lugares, não. Você não vai não pecar, não errar. Mas sai com a dama aí, irmão. Com a senhora. Sai do ambiente, da responsabilidade. Do ambiente que lembra o compromisso do dia a dia. Reserva aí, varão. 50 reais aí. Faz uma graça. Né? Dá uma volta, tá patrou aí. Pastor, é muito caro. Tem um lugar aí que a esfirra custa 50 centavos, não sei. Compra uma entusa daquilo e se empantura com aquilo. É barato. Tem que dar um jeito. Usa a criatividade. É importante conversar. É importante você ouvir. Tire um dia da semana para fazer isso. Lá no recreio, lá, família, casal. Não tem trabalho sábado, não. Não faz nada sábado, não. Sábado é solteiro. Sábado é jovem. Já pode ficar na igreja sábado o dia todo. Tem muito culto lá. Agora é sábado. E quinta-feira eu saio. Tem que fazer isso. Porque senão a igreja tira a sua vida social. O trabalho, os problemas, afastam você da sua esposa. E você não conversa com ela. E ela fica uma estranha para você. E você é um estranho para ela. Agora você, minha irmã. Para de falar de problema. Já acorda de manhã falando de conta. Não dá nem bom dia. Tem que pagar isso. Tem que pagar aquilo. Isso aqui venceu. Não tem cristão que aguente. Dá um beijinho. Dá um bom dia. Escute. Escute. Escute o que eu vou falar. Uma pesquisa recente. Recente agora. Mês passado, às vezes esse mês. Demonstrou que o que o homem mais sente falta dentro do casamento é de carinho. Não é de sexo. É de carinho. Quem sente falta de sexo dentro do casamento, sabe quem é? É a mulher. O homem quer sexo. Mas o homem quer também cafuné. É, porque ele foi criado com uma mãe que dava muito carinho. Dava muito cafuné. Normalmente, é esse tipo de atenção que o homem busca fora de casa. A massagem, o carinho, o cafuné. Elogia ele, minha irmã. Fala que ele está ficando magro. É verdade. Fala que ele fica bem com aquela blusa. Você acha que é só você que gosta de elogio, né? Ele gosta. Ele precisa disso. Ele deve ter algo de bonito, irmão. Deve ter. Concentra-se nisso, irmão. E quando ele estiver nervoso, quando ele estiver nervoso, em nome de Jesus, cale-se. A paz vale mais que a razão. Para que você quer medir forças? Você levar do forte, você vai se quebrar. Conselho. Quando ele estiver nervoso, você pega uma colher de água ungida. Os pastores aqui têm no gabinete. Você pega uma colher de água ungida e põe na boca. E você só engole depois que ele parar de falar. Isso dá certo. Se você não tiver água ungida, usa água do filtro mesmo. Dá certo. Pode crer. Vai diminuir muito as brigas na sua casa. Vê o conversar, reclamar, pega um copo e uma colherzinha de água ungida. Deixa. E a toca precisa calma. Para finalizar, amados irmãos, vale citar a carta dos Efésios, quando instrui o apóstolo Paulo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu casamento. Aleluia! Dá uma catucada aí na pessoa que está perto de você e diga assim, meu irmão, vamos melhorar? O pastor falou aqui de, como é que é, de um casamento, de uma comunicação perfeita. Olha, eu estava pensando aqui, se a gente conseguir melhorar, já é uma grande evolução. Viu? A gente pode até não conseguir ser perfeito, mas se a gente conseguir melhorar, já estamos caminhando, irmão. Precisamos ir para frente, precisamos caminhar, precisamos melhorar. A gente tem que buscar isso, né? Melhorar. Eu preciso melhorar. Nós precisamos melhorar. Vamos lutar por isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, por essa noite, por essa palavra que recebemos. Que Deus abençoe nossas famílias, nossos lares. Nossa família é um projeto de Deus. Sua família é um projeto de Deus. Nós não vamos perder a nossa família para o diabo, irmão. Você não vai perder a sua família para o diabo. Que a sua família foi Deus que planejou. Infelizmente, tem gente que não acha esse momento importante, que eu estou vendo gente indo embora. São cinco para as nove. Cinco para as nove da noite, tem gente indo embora. Eu lamento, 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 lamento profundamente, mas eu acho que o que eu estou falando aqui não significa absolutamente nada, não tem a menor importância. porque se tivesse importância não tinha gente levantando para ir embora. Eu lamento, lamento profundamente. Glória a Deus, glória a Deus. Mas que bom que você que sabe que o culto só acaba na hora do amém. Não é verdade? Quando deu amém, o culto acabou. O culto não acaba quando a igreja fica em pé. O culto acaba quando o pastor diz amém. Que bom que você veio. Você foi abençoado nessa noite de terça-feira. Valorize, irmão. Se você tiver que tirar um dia desse aí, tira outro dia. Não tira terça não, viu, pastor Germão? Tira terça não, porque senão cabeças rolarão na terra. Então, tira outro dia. Tira o sábado, enfim. Tira a sexta, viu? Mas faça isso, é importante. É importante a gente ter esses momentos. Esses momentos agradáveis, de lazer, momentos de entretenimento. Isso é importante para a nossa família. Vou pedir o pastor Matias para orar. Para nós nos despedirmos na bênção e na paz do Senhor. Você tenha uma noite abençoada e agradável. Não esqueça de orar pelos objetivos da igreja. Ore pelo nosso pastor. Ele está na Argentina. A sua filha está na Argentina. Mas na sexta-feira ele estará conosco aqui de volta. Domingo, ele estará pregando aqui nos quatro cultos de Santo Aceito. Deus dê graça e força ao nosso pastor. E nós estaremos aqui firme e forte. Igualmente nas quatro ceias. Não é o pastor Rogério, pastor Vicente, demais colaboradores, companheiros. Estaremos aqui. Em nome de Jesus. Pastor Matias, por favor. Agora vamos comprar bastante água mineral. E não esqueça disso. Bom, Deus do Deus. Graças te damos, Senhor, pela ministração da Tua Palavra, por tudo o que aconteceu. E que possamos pôr em prática os ensinamentos da Tua Palavra, Senhor. Que possamos crescer. Que possamos crescer. E crescer na Tua graça, no conhecimento. Para que o nosso lar continue sendo bênção. No meio dessa sociedade, que necessitam de ouvir e assistir e ver o que está acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia. No seio da nossa família, Senhor. Portanto, abençoa cada lar aqui representado. Conceda-nos da Tua graça, da Tua unção, da Tua sabedoria. Para que possamos ministrar bem e muito bem, Senhor. As nossas responsabilidades dentro do nosso lar. Nós oramos pedindo também que nos venha e vende todo o mal, nosso regresso a nossos lares. Conceda-nos da Tua graça, o Teu poder e do Teu Espírito Santo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai. E as consolações do Espírito Santo. Seja com todo o povo de Deus. Hoje, para todos, sempre. E todos digam Amém. E a paz do Senhor. E a paz do Senhor Jesus, o 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 Senhor